Pokémon Geo reviveu a febre dos monstrinhos de bolso nos fãs ao redor do mundo, mas parece que o jogo está perdendo as forças. Isso é refletido no número de usuários, que diminui vertiginossamente a cada dia que passa. Em uma tentativa de reverter essa situação, a Niantic vem investindo em novas atualizações para deixar o jogo mais atrativo para novos usuários e recuperar os jogadores que abandonaram o aplicativo. No Twitter oficial do game, algumas informações foram reveladas acerca da nova atualização. Agora, Pidgey e Rattata não nascerão mais de ovos. Eles serão encontrados apenas pelo mapa. Em contrapartida, Evey só poderão ser chocados em ovos de 5 km, não aparecendo mais nos ovos de 2 e 10 km. Além disso, os ninhos dos Pokémon mais comuns serão alterados. Agora, onde antes havia um Pidgey, Rattata e Zubat, novos Pokémon poderão ser encontrados. O que acharam das mudanças? Será que em breve o jogo se tornará mais complexo e conseguirá prender a atenção do público que clama por novas atualizações como um sistema de batalha mais eficiente? Não deixe de comentar. O que acharam das mudanças? Será que não se tornou mais fácil? Não deixe de ver. O que acharam isso? Não deixe de ver. Não deixe de ver. Não deixe de ver. Não deixe de ver. Obrigado.